Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje é quinta-feira, já fui pra academia, acabei de chegar em casa e daqui a pouco vou me arrumar pra poder ir trabalhar. Mas antes eu já vou aproveitar pra poder fazer um lanchinho da tarde pra mim comer no trabalho. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês e eu tenho, gente, exatamente 30 minutos pra poder fazer essa receitinha, me arrumar, arrumar minhas coisas. Mas vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Eu ia fazer um petit gâteau saudável de doce de leite, é um bolinho muito gostoso. Mas hoje eu acho que eu vou fazer de chocolate. E aí, gente, a única diferença é que esse não vai recheio, porque o de doce de leite, a gente coloca um pouquinho de doce de leite no meio da massa e, nossa, fica divino. Mas hoje eu vou fazer de chocolate, nunca fiz, mas acredito que deve ser aí a mesma linha, né? Ou a mesma receita, só mudando os ingredientes. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo ou se não vai. Gente, então aqui eu peguei a minha balança, porque eu gosto de pesar, tá? As quantidades, mas você pode se basear também por colher de sopa e tal. Aí aqui eu vou colocar um ovo e depois a gente vai colocar 20 gramas de farelo de aveia. Pode ser aveia em flocos finos, farinha de aveia, o que você tiver em casa. Só aveia em flocos mesmo, assim, que eu não sei se dá tão certo, porque ela é mais grossinha, né? Então eu acho que talvez não iria ficar tão lisinha a massa. E aí vou colocar aqui umas 10 gramas de cacau em pó. Esse é o 100%, tá? Nossa, gente, eu acho que nem vai precisar de 10 gramas, que é bastante que tem aqui. E eu aproveito pra colocar na massa também adoçante. Eu vou colocar aqui umas 20 gotinhas. Parece muita coisa, mas não é, tá bom, gente? Porque na hora que fica pronto, o doce, ele some. E aí é só a gente bater bem. Não precisa colocar fermento, porque no de doce de leite não vai fermento. Aí eu só tô mudando, né? Em vez de colocar doce de leite, tô colocando aqui o chocolate em pó. E aí a gente bate, bate, bate. Aí eu vou colocar nessas duas forminhas aqui de silicone. E ficou assim. E pra dar um tchan, eu vou colocar um pouquinho de canela. Porque, nossa, eu acho que super combina. Caiu mais fora do que dentro. E agora eu vou levar pra air fryer. E ficou pronto aqui o bolinho. Olha só, ele dá uma subidinha desse jeito mesmo. Aí agora eu só vou deixar aqui esfriando, pra depois guardar, né, num potinho e pôr na minha lancheira. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to... I guess you're trying to... You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me a bit lighter You whip up my appetite Don't leave me here high and dry Oh, I don't wanna jinx it baby And trick myself at the spine Don't wanna overthink it baby Just trick your body to mine Baby you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly E como vocês puderam perceber, já estamos em outro dia por aqui Aproveitei pra poder já dobrar algumas roupas Ao fundo vocês vão escutar a minha máquina já trabalhando, gente Já coloquei ali algumas roupinhas pra poder lavar E agora eu vou aproveitar pra poder escolher feijão, né Então, como tava me incomodando aqui o varalzinho na cozinha com essas roupas Eu ia dobrar ontem, mas eu cheguei de trabalho, gente, muito cansada Então eu dobrei agora E aí já fica livre, né Pra assim que terminar de lavar as outras roupas Eu já vou estender aqui E hoje eu vou tentar agilizar algumas coisinhas Pra poder não passar o final de semana todo fazendo coisas de casa E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escolhi o meu feijão, gente, e o que eu tenho o hábito de fazer? Sempre que eu escolho feijão, eu lavo ele bem e coloco limão em rodelas, assim. Às vezes acontece, né? Eu espremo, se já tem uma metadinha ali na geladeira, ou às vezes eu coloco em rodelinha assim mesmo. Porque o limão ajuda o feijão ficar bem clarinho. E eu amo, gente, feijão clarinho. E aí eu gosto de deixar de molho na água quente. Então eu vou deixar aqui mais ou menos uns 40 minutos de molho. O ideal é de um dia pro outro, né? Mas como eu falei pra vocês, ontem eu cheguei mega cansada. Não tive tempo pra nada. Então eu vou deixar aqui de molho pra poder cozinhar hoje mesmo. E aí eu gosto de cozinhar o meu feijão com colorau ou páprica. E coloco só um pouquinho pra ele não ficar muito vermelhão, sabe? Mas aí depois eu mostro pra vocês como que eu faço. E aqui está o meu feijãozinho, gente. Não consegui mostrar pra vocês assim que cozinhou. Ele deu uma escurecida porque já faz um tempinho, né? Que eu já tirei da panela. Mas sempre que eu vou refogar ele bonitinho, né? Vou temperar. Ele fica bem clarinho. Bem clarinho mesmo. Eu amo fazer o feijão assim com só um pouquinho, né? De colorau pra ele não ficar muito vermelho. E é do jeitinho que eu gosto. Dois mil anos depois. Bom dia, gente! Outro dia por aqui. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz essa semana que passou na loja da Riachuelo. E assim, só explicando pra vocês o contexto, né? Eu e o Ju, a gente tá pra poder sair de férias dos nossos trabalhos. E a gente tá se programando pra poder fazer uma viagem. Então agora, né? Que a gente já definiu tudo certinho. É hora de correr atrás de algumas coisinhas pra gente poder levar, enfim. Então, essa semana que passou, eu já aproveitei pra poder correr atrás de algumas coisas. Que é alguns look-its que eu comprei lá na Riachuelo. E eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, eu quero começar por essa rasteirinha. É tipo uma rasteirinha, uma papete. Não sei dizer, gente, mas tá bem em alta. E eu queria muito esse modelo específico. E olha só, que linda. É porque tá bem claro aqui no meu quarto. Tá entrando muita claridade. Se eu fechar a janela, vai ficar muito escuro. Mas olha só, gente. Ela é assim. Perfeita. O meu número, ele é o 37. Mas eu amei, gente. Ela é muito confortável no pé. E, nossa, eu acho que combina com tudo, né? Com saia, com vestido. Nossa, lindíssima. E também com short, com calça. Enfim, combina com tudo. Eu queria muito uma dessa. Aí, eu achei lá. Aproveitei e comprei. E vindo aqui pras roupinhas, né? Eu vou começar pelas básicas que eu peguei lá. E, gente, tava com uma promoção muito boa. Tinha um modelo específico de blusinha. Que, no caso, é essa regatinha aqui mais básica. Ó, peguei uma azul. Tava saindo a partir de duas peças. Cada uma R$19,90. Então, eu aproveitei e comprei três. Aí, tem essa azul royal. Lindíssima. E o preço dela era esse, ó. Aí, na promoção, né? Saiu por R$19,90. Peguei uma azul. Peguei uma rosinha. É tipo um rosa queimado. Bem clarinho, ó. Eu gostei muito dessa cor. E também peguei uma básica da básica, né? Que preta não pode faltar. Então, esse foi o trio de regatinha que eu peguei. Aqui, ó. Não tem erro, né? E aí, vindo pro outro modelinho. Gente, eu tava doida por uma regatinha assim. E lá, tava também saindo no mesmo esquema. Tava saindo R$39,90 individual. E comprando duas. A partir de duas, né? Do mesmo modelo. Saía por R$29,90. Aí, olha só. Que gracinha, gente. Eu amei. Porque dá pra poder usar em outras ocasiões, né? Também. Aí, aqui atrás, ela não é fininha. Ela é grossinha, ó. Eu adorei, gente. Esse modelinho. E ficou muito bem no corpo. Não fica marcando nem nada. E peguei também do mesmo modelo, essa preta. Eu ia pegar uma off-white também. Igual essa listradinha. Só que aí ia ficar muito parecido, né? Por conta da cor. Aí, eu peguei essa preta. Que é as bordinhas dela aqui, ó. São brancas. Off-white, né? Eu aprendi. E aí, foi isso, gente. E agora, vindo pra blusinha com manguinha. Eu peguei essa daqui que eu achei maravilhosa. Achei lindíssima. Ficou super bem, assim, em mim. Porque ela é pra poder usar com saia, cintura alta, né? Então, todas as minhas saias, as calças que eu tenho, shortinho, pra quando eu vou viajar também, são todas cintura alta. Então, ela não fica mostrando barriga, aquela coisa toda. E aí, eu amei. E pra poder finalizar, eu comprei essa daqui, ó. Essa verde. Ela é bem básica, gente. Mas, pro dia a dia, também vai ser muito coringa, né? Porque básico combina com preto, com branco, com jeans. Amei. Eu comprei lá, gente, dois shorts. Porque a gente vai pra um lugar que é calor. Então, peguei esse daqui. Gente, ele ficou muito fofo no corpo. Não ficou justo, sabe? Aquela coisa justa. Ficou bem soltinho. E eu amei ele. Super combinou com as blusinhas, né? E peguei esse preto também, gente, que eu achei maravilhoso. Olha. E aqui, ele tem esse... É como se fosse um cordão, né? É um cordão, na verdade. Pra poder amarrar na cintura. E aí, gente, sinceramente, eu amei. Tem outras coisinhas também pra gente poder providenciar e tal. Mas aí, no decorrer dos vídeos, eu vou compartilhando tudo bonitinho com vocês. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Deixar o seu joinha aí pra poder me ajudar também a crescer aqui na plataforma. E também de ativar o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos aqui no canal. Então, um super beijo, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!